Seqüência de peixe, mas quero que aguente meu sentador Senta, senta, sentador Senta, senta, sentador Pode me dar seqüência de peixe, mas quero que aguente meu sentador Senta, senta, sentador De peixe, mas quero que aguente meu sentador Senta, senta, sentador Senta, senta, sentador Pode me dar seqüência de peixe, mas quero que aguente meu sentador Senta, senta, sentador Transcrição e Legendas por Quintena Coelho